Apelões e lutadoras de plantão, sejam bem-vindos a mais um Pipocando, hoje especial aqui o Pipocando. Rolandia, o tema de hoje vem ficando na cara dos machistas que ainda estão vivendo no século retrasado e é muita gente, porque hoje a gente está com uma convidada especial para falar de mulheres fortes que sabem o que querem. Seja bem-vinda, Tatisaki. Obrigada, novamente. Tati, é nóis. A Tatisaki agora, meu, aonde você olha a Tatisaki. Barbie Tatisaki. E eu vim aqui para mostrar que não existe esse negócio de mulher fragilzinha, submissão não, viu? Aqui a pintada é violenta. Como é que seria? Uma poli Tatisaki? Bem louca, bem vida louca ela. Bem vida louca. Os acessórios bem... Os acessórios bem loucos. Então prepara as suas metralhadoras e as suas katanas, opa, porque hoje a gente vai conhecer as sete maiores guerreiras do cinema. E para entrar nessa lista, cara, não pode ser só uma mulher e uma mina forte, tem que ser que nem a Tati, cara. Tem que bater na mesa, botar moral em geral, entendeu? Seja na espada, na faca, na metralhadora. E já vou avisando, não vai ter Xena, princesa guerreira, porque eu já estou aqui fantasiada. Então vai te Xena. Vai te Xena sim, vai te Xena sim. E também, galera, porque a Xena está na televisão, não ia dar tempo aqui da gente juntar todas as guerreiras da cultura pop. Então depois a gente fala das guerreiras da televisão, das guerreiras do videogame. A gente já tem Tati, a princesa guerreira aqui, tá bom? Porque precisa ser muito guerreira para cantar funk para os virjão, não é? Não, porra. Será? Será? Vamos começar a nossa lista com uma guerreira clássica dos games e do cinema, a famosa exploradora de tumbas, Lara Croft. Eu joguei esse jogo, você jogava? Já joguei. A Lara Croft, ela era irada, cara, porque ela é uma personagem que, assim, ela perdeu tudo, essa coitada. E ela é riquíssima, entendeu? Ela mora num palácio. O que uma menina que tem dinheiro poderia fazer na vida? Shoppings, coisas incríveis. Não, meu. Ela compra, tipo, armas. Ela comprou, meu, katanas. Interpretada nas telonas pela Angelina Jolie, que também é uma mulher muito foda. A franquia teve dois filmes, cara. Lara Croft e Tomb Raider, que foi o primeiro, de 2001. E a continuação, A Origem da Vida, de 2003, que também... Assim como todas as adaptações de jogos para o cinema, é claro que os filmes cometeram várias gafes e foram mausão de crítica. Mas o roteiro sem sentido, aquelas cenas de ação fraquinhas, não impediram a plateia de ver a Lara chutar umas bundas pelo caminho. E como os Virjão curte, né, umas pernas, coisa assim, mano, a galera foi no cinema e pirou. Não, é isso no videogame, eu lembro que era assim, era um Pixels, né, imagina aquela época do Play 1, assim, que era uma coisa quadrada, uma coisa horrível. E a gente achava ela uma gata, cara. Olha a mentalidade do mérito de como é que funciona, entendeu? A gente tem uma criatividade, entendeu? 360 graus na boneca. É, mano, incrível. Ela começa o primeiro filme descendo a lenha num robôzão assassino, essa cena é irada, como eu disse, ela é ricona e ela quer ser, mano, uma guerreira. Então ela treina do jeito muito hardcore, é um robô que tem lâmina, as armas e ela vai lá e ela treina assim, ela põe o robô pra bater nela e ela vai aperfeiçoando o robô. Como é que você treina, Tati? Treino do quê? Eu não treino. É sério, não. Nasceu com você isso, né, não é uma coisa que você precisa treinar, é uma coisa inata, assim, é uma coisa... Não, pô, a gente pega a experiência no palco ali. E tirando aquela loucura do objeto que consegue controlar o tempo, a Lara bota moral em todo mundo e ainda dá um pau no vilão sem usar arma. Sem usar arma ainda, hein, mano? Os dois filmes até que mandaram bem de bilheteria e lucraram junto, Rolandinho, mais de 215 milhões de doletas. O suficiente pra comprar dois iPhones. E com os novos jogos que trazem uma Lara Croft mais realista, ainda mais B10, os fãs gostaram porque ficou uma coisa mais real. Um reboot da franquia nos cinemas tá sendo planejado pros próximos anos. Eu espero que esses roteiristas e essas empresas que fazem filmes de jogos, invistam realmente no roteiro e façam filmes legais. Porque tem caldo aí, hein, Lara Croft, quero ver você no cinema ou o Nando, tá? Tirando onda com as inimigas. E falando em franquias bem-sucedidas, temos a incrível ficção científica O Exterminador do Futuro, que começou em 1984. Você gosta de Exterminador do Futuro? Eu gosto. É, o cara é... Ele é bolado. Ele é bolado. Tem mulheres que são boas nisso, entendeu? A minha ex-mulher, eu já fui casado, ela tinha esse princípio mesmo. O quê? Exterminadora de futuros. Mas não é do diretor James Cameron e nem do robozão assassino do Arnold Schwarzenegger que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar de um personagem que, na minha opinião, é mais forte que os dois juntos. Eu também acho. A gente quer mesmo falar daquela mãe que não desistiu de proteger o seu filho a todo custo. A foda elástica da saga Conan, que é interpretada pela atriz Linda Hamilton. Que hoje tá um pouco judiada. Mas também, né, salvou o futuro em 10 vezes, é robô, a pranha, foi pro manicômio, o filho salvou o mundo. No filme rola uma guerra entre humanos e máquinas e o plano dos robozões é voltar no tempo e matar a mãe do líder da resistência. Assim o cara nunca teria nascido. É, porque daí mata ela e aí ela não tem como ter o filho e aí nunca existiu resistência e eles dominam o mundo. E o que uma mulher que nem sabia que ia ficar grávida pode fazer quando ela é perseguida por um robozão do mal? A Sarah decidiu ir pra treta mesmo, né? Ela enche todo mundo de porrada e tá pronto. Com a ajuda do tenente Kyle Reese, a moça foge e, mano, arregaça o Exterminador. Mas isso é só o começo do que a mina vai causar. As máquinas elas não iam deixar quieto e essa história continua. Na continuação de 1991, a Sarah já tá mais calejada pela treta. A moça tá internada num manicômio, mas consegue fugir, arruma as armas e sai pronta pra guerra. A mulher é tão foda que em 2008 ela ganhou uma série só pra ela, cara. Ela brilhou tanto que conquistou uma série. O Exterminador é do futuro? As Crônicas de Sarah Connor. Teve só uma temporada, mas deixou muita gente com saudades, porque teve muitos fãs dessa série. Não, não. Não, nem tanto. A gente já ouviu falar dessa série? Não. Eu também não. Fugindo dos ETs futuristas e viajando por um passado de fantasia, temos a famosa trilogia Senhor dos Anéis, que é baseada na obra do J.R. Tolkien, esse cara que todo mundo conhece e ama. A história do hobbitzinho do Frodo, que tem que tacar o anel na lava, é cheia de personagens malucos e cativantes. Tanto os homens, como mulheres, como o Frodo, como os elfos. Como a mãe dele, que eu conheci também. Como os anões. Como a Vânia, que é a sua mulher. E como pequenas árvores gigantes que falam. Como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Mas uma mulher se destaca quando falamos de mulher guerreira. Seu nome é Elwin e conhecemos a história dela no segundo filme da trilogia. A moça humana é sobrinha do rei Telden e precisa governar o reinado enquanto o cara vai pra guerra, entendeu? Ela fica lá com essa responsabilidade. Só que ela não tá muito contente com o que tá rolando. Elwin, ela tem um espírito de guerreira e ela quer participar da treta, né? Mas a galera achava que o campo de batalha não era lugar pra mulher. Só que Elwin mostrou que esses babacas estavam completamente enganados quando se disfarçou de soldado e foi pra guerra. Mesmo assim. Ela meteu uma de Mulan, né? Que é outro filme que merecia estar nessa lista aqui, hein? E o resultado, galera, simples. A moça sentou-lhe a espada na cara do satanzão lá, que era líder do Nazgul lá. Fora o Rolandinho, que é Elwin, ainda tirou com a cara do gótico que dizia Nenhum homem pode me matar. Ah, não pode não? Outra guerreira que são boa na cara dos machistas foi a Imperatriz Furiosa. No filme Mad Max, A Estrada da Fúria, a Furiosa, que é interpretada por Charisse Teron, já começa o filme respeitada por todo mundo neste futuro, que é um futuro pós-apocalipse. Você já começa o filme já sabendo que ela é foda. Então ela resolve resgatar as escravas reprodutivas, que são as Angels da Victoria's Secret, que o tirano Immortal Joe deixa trancada. Nessa hora, ela ganha mais um ponto de fodice. Cara, ela é uma mulher foda, né, mano? Um braço robótico, que loucura. E aí ela completa sendo a única a conseguir dirigir aquele caminhão bolado e cheio de apetrecho. Isso com um braço mecânico, A Furiosa é uma lenda mesmo. Cara, tem um vídeo no Facebook de uma mina, eu vou pedir pra colocarem. Estão cortando. O filme saiu esse ano e foi idolatrado pela crítica e por todo mundo que curte uma boa ação. Eu acho que muita gente, inclusive, não gostou, porque atingiu o coração desses brothers que são muito machistas. Porque foram no cinema querendo ver o Max, sabe assim, mandando ver. E na hora que chega no cinema, ele não é o protagonista, cara. Isso porque A Furiosa é muito mais importante no filme do que o próprio Max. Considerado como um dos melhores filmes de ação de todos os tempos, Mad Max, Estrada da Fúria, tem 97% de aprovação e lucrou mais de 224 milhões de doletas. É muita doleta, né? Você vai descobrir o que é uma protagonista feminina forte de verdade, que não é estereotipada. É um bagulho assim, o filme nunca questiona a posição dela. Quando a pessoa tá obstinada, né, a buscar um ideal, né, e aproveita pra salvar todo mundo no caminho. Então é um filme que eu acho que pra esse movimento hoje em dia, das mulheres modernas, feminismo, é um filme que representa muito bem o signo feminino. Bom, Roland, agora se tem uma pessoa aqui que não quer salvar absolutamente ninguém, é a Beatrix Kido, protagonista de Kill Bill, do gênio do cinema Tarantino. Interpretada pela atriz Uma Turma, que manda muito bem, né, e conhecida no primeiro filme apenas como A Noiva, a Beatrix, ela só tá querendo mesmo uma boa vingança. Como esses meninos já falaram várias vezes aqui no Pipocando, que o Bill conta a história de uma mulher grávida, deixada pra morrer, que acorda do coma e quer se vingar. Só que não é uma tarefa exatamente fácil, galera. Todos os inimigos dela são assassinas como ela, super treinadas, e a moça, além de toda essa barra que ela passou, ela tá há 4 anos de coma. Mas depois de um tempo se acostumando de novo com o seu próprio corpo, a Beatrix mostra que realmente é a melhor assassina do grupo. Porque, assim, mulher quando junta, várias, elas são competitivas, tá ligado? Ela falou, eu vou ser a melhor nessa porra, mano. A gente não gosta que ele é da USP, falou alguma coisa aqui, entendeu? Segrega em grupos, ele não gosta. E ela consegue matar de qualquer jeito, com uma porta, com um pedaço de madeira, com as próprias mãos e, principalmente, com a sua katana. Tem coisas na mão de gente furiosa que é bem mais perigoso que matar que uma katana. Beatrix chega até arrancar o olho de um brodinho de uma inimiga violenta, usando somente os dedos, cara. Olha só a habilidade dessa mina com os dedos. Isso sem contar a técnica dos 5 pontos que explodem o coração. Esses truques servem pra mostrar pra todo mundo que nunca se deve subestimar o poder de uma mulher traída e afastada de sua filha. A penúltima das guerreiras da lista tem um currículo impressionante e já ajudou a salvar o mundo. Isso depois de ser uma espiã russa das bravas. A Natasha Romanoff, vocês sabiam que era ela, dos Avengers, né? Mais conhecida na quebrada como Viúva Negra, é muito mais do que apenas a beleza da atriz Scarlett Johansson, que é uma mina muito talentosa. A primeira vez que a moça apareceu foi no filme Homem de Ferro 2, como uma agente da S.H.I.E.L.D. infiltrada e já mostrou do que era capaz. Ela derruba 10 guardinhas do inimigo do Tony Stark, enquanto o motorista tá com dificuldade pra bater em um. Mais foda do que isso é a cena que apresenta Viúva Negra nos Vingadores, cara, a cena começa com ela amarrada numa cadeira, sendo ameaçada. Então, meus amiguinhos, de repente, o jogo vira, queridinha. A Viúva só tava se fazendo de coitada pra interrogar o militar bandido e quando precisou vazar de lá, ela simplesmente bateu em todo mundo e saiu andando com classe. A Viúva Negra é uma peça importante para os Vingadores e para a S.H.I.E.L.D. Esse arqueira de Panem é o símbolo de uma revolução inteira. Ela já começa mostrando que é uma heroína quando se voluntaria pra entrar nos Jogos Vorazes no lugar de sua irmã pequena. Ela é uma mina muito foda mesmo. Ela se alia com a galera mais fraca, ela não tá afim de matar a galera, ela é do bem. Mas a importância da Katniss cresce mesmo quando ela bate de frente contra o sistema autoritário liderado pelo Presidente Snow e faz surgir uma revolução inteira. Cara, o Presidente Snow tem cara de bonzinho, velho. Eu tenho vontade de ir lá e pegar no colo. Não de matar o velho, né? Por isso que ele domina o mundo. É, o diabo se disfarça. Se disfarça, né? Disfarça esse bagulho, eu tô ligado. A Katniss vira um símbolo da revolução e tem que superar uma tragédia atrás da outra pra derrubar o sistema e manter a esperança viva. A trilogia de livros gerou quatro filmes, cara. O último deles saiu recentemente e encerrou de forma épica a história dessa guerreira, entendeu? Que conquistou muitos fãs. Eu acho muito legal que tenha esses filmes agora com protagonistas mulheres que tenham espaço e que as pessoas possam realmente admirar o negócio de verdade. Não ser só uma coadjuvante, sabe? Ela realmente é a principal. Outro exemplo, Rolandinho, por mais que eu também não seja super fã dessa franquia de filme, é um ótimo exemplo de uma pessoa forte, decidida e que salva o rabo de todos os marmanjos e emoções. Nunca subestime a força de uma mulher, cara. Então não é isso aí que você tá querendo. Direitos iguais. Exatamente. A mulher não é o que você quer que ela seja. Quando você é mais guerreira, Tati, na vida, assim? Quando eu sou mais guerreira, acho que pra acordar. E o Pipocando de hoje vai ficando por aqui. E se você curtiu, cara, não esquece de comentar aqui as guerreiras da sua vida. E você pediu. A gente trouxe a Tati Zaki de novo. A Tati, a última vez que veio aqui, tava lançando, tava indo gravar, na verdade, o clipe. Agora o seu clipe lançou. Verdade. Bombou na internet. Como é que foi gravar ele? Foi sensacional. México, um país que eu sempre tive vontade de conhecer. A gente foi pra Cancún, gravou o clipe. Foram dois dias lá de gravação, mas foi maravilhoso. Eu vou te contar que rolou no Inverginha Monstra, tá? É, eu vi, eu não sei se tá ganhando, assim, eu vi a sacada do hotel, assim, falava, meu, eu queria gravar um clipe do Pipocando. É, a água é meio transparente lá, tá legal. Olha, super recomendo. Ah, assim, o pessoal pensou em gravar no Guarujá, mas a água não tava muito igual. A água tava tão legal, porque eu nunca... E a Tati ganhou com a melhor capa do ano da Playboy. Porra, galera, quer coisa mais legal? Não esquece de passar na loja do Pipocando e comprar itens maravilhosos, e ajudar o projeto. Tem camisetas, coisas incríveis. A gente ainda não vende uma mecha de cabelo da Tati Zaki. Tia Guerreira, larga o controle e vem pro YouTube, porque aqui tem funk, tem danças loucas. Tem cinema. Ô, Tati, você não tem... E tem gatinho ainda tocando piano. Você teria a manhã de dançar vestida de guerreira pra gente? Não. Melhor não. Melhor não. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto